O romance do autor Enéas Tavares dos Santos, o amor entre a verdade e o punhal. Lembrando mais uma vez, pessoal, que aqui nós estamos ao vivo. Depois, este cordel, este vídeo será editado e será postado de forma separada aqui no nosso canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Hoje, eu peço desculpas aí pra vocês porque eu estou aqui um pouco, um pouco resfriado, um pouco com a sinusite atacada. Então a voz tá fúnica, talvez até fanho, mas vamos lá. Vamos gravar aqui o cordel, o amor entre a verdade e o punhal do autor Enéas Tavares dos Santos. Verdade e Palavra Santa, que brilha igualmente o dia, antes do mundo existir, a verdade já havia, pois é filha do eterno, onde tudo principia. Aonde a verdade chega, mentira não tem valor, quem se arma com a verdade tem um escudo a favor, luta enfrentando a mentira e sempre sai vencedor. Vamos provar que a mentira é na terra um grande mal, apresentando um rapaz, pobre, valente e leal, que se viu com o amor entre a verdade e o punhal. Conheceremos primeiro o senhor José Romano, dono de grande fazenda no sertão pernambulcano, no tempo do carrancismo com seu regime tirano. Apesar de que Romano não era um homem malvado, porém mantinha capangas, porque vivia, por quem vivia guardado, só porque o banditismo imperava em todo o estado. A fazenda era cercada, toda de arame farpado, havia um açude que era, o bebedouro do gado, a se romando em seu canto, vivia bem descansado. Nessa fazenda existia um vaqueiro de valor, pois além de ser honesto, era bom trabalhador, o doutor botou como o seu administrador. Severino era o seu nome, rapaz muito respeitado, todo o trabalho por ele, era bem executado e todos gostavam dele e não tinham só entregado. Porém, se houvesse briga, sua volta era pesada, defendendo a sua honra, topava qualquer parada, brigava de todo jeito, não tinha medo de nada. Com quatro léguas distante da fazenda do Romano, morava outro fazendeiro, chamado Pedro Caetano, um ente mau e perverso, carniceiro e desumano. Da esposa desse monstro, um só filho não nasceu, mas um dia uma senhora trouxe uma criança e deu, para Caetano a criar, ele alegre recebeu. Era uma menina loura, pele corada e macia, seus dois olhinhos brilhavam, como brilha a luz do dia, se alguém estivesse triste, ao vê-la se alegraria. Os dias foram passando, até completar o mês, a criança foi levada à missa a primeira vez, e na pia batismal, tomou o nome de Inês. Inês cresceu e tornou-se tão bela quanto uma rosa, com um verdadeiro holô, em manhã esplenderosa, no sertão daquele tempo, era Inês a mais formosa. Caetano a amava muito e a tratava muito bem, porém lhe dizia sempre, não ame que não convém, porque não tenho você para casar com ninguém. Vamos lá. A moça, ele criou a moça para a semente, né? Nem para a semente não foi, né? Porque se fosse para a semente, ela ia dar fruto, não é verdade? E assim a moça vivia privada de namorar, já tendo 18 anos, pensando como casar, porém o velho Caetano não a deixava escapar. Nesse tempo foi embora da fazenda de Caetano, o administrador, ele escreveu a Romano, a carta dizia assim, salvo se houver engano. Amigo José Romano, saúde e felicidade, desculpe o incomodar em sua propriedade, porém é por um assunto de grande necessidade. Precise em minha fazenda de um administrador, porque o meu foi embora, por isso peço ao senhor, se tem um de confiança, mande em mim e faça favor. Quando terminou a carta, assinou o nome seu, entregou a um capanga que no cavalo correu, na fazenda de Romano, chegou quando anoiteceu. Romano depois que leu a carta ao capanga disse, é só isso que ele quer, que bobagem que tolice, eu mandaria até mais se acaso ele me pedisse. Logo hospedou o capanga, deu-lhe uma refeição, armou uma rede disse, durma sem perturbação, também o seu animal já está comendo ração. Quando foi pela manhã, o velho José Romano chamou o Severino e disse, nós vamos mudar de plano e você vai trabalhar na fazenda de Caetano. Cumpra com seus deveres, como até aqui tem feito, sustente bem seu caráter, imponha todo respeito, eu quero ter a notícia que você anda direito. Severino muito calmo, prometeu lhe obedecer, o velho ainda lhe disse, se alguém for lhe aborrecer, não tenha contemplação, mate para não morrer. Severino arrumou tudo, preparou a montaria e seguiu com o capanga na manhã do mesmo dia, chegou na outra fazenda quando o sol já se escondia. Apresentou-se a Caetano, que disse, seja bem-vindo, levou-o para um salão e foi logo lhe servindo uma refeição gostosa e depois disse sorrindo, aquela casinha em frente é para o seu agasalho e amanhã cedo você, começa logo o trabalho, chegando o fim da semana, seu pagamento eu não falho. Depois foi buscar Inês, fez a apresentação, Severino levantou-se, dela apertou a mão, sentiu uma aguda seta entrando em seu coração. Pensou que viu uma santa de palma, capela e véu no altar da consciência, ele se sentiu um réu, disse consigo esta moça, só tendo vindo do céu. Inês com seu sorriso, deixou-o impressionado, Severino até ficou um tanto atrapalhado, ela também quase fica com o coração parado. Cumprimentou Severino, depois foi se retirando e perguntou a si mesma o que estava se passando, pensava se era um anjo ou eu estarei sonhando. O velho era muito esperto, porém não chegou a notar, Severino retirou-se, cuidou logo em se deitar, pensando consigo agora, é a vez de eu me casar. Quase não dormiu pensando, o cedinho se levantou, foi à casa do patrão e um bom café tomou, depois saiu para o campo e a trabalhar começou. Falar em café? Vou perguntar aqui pra minha esposa se tem café, se tiver eu vou pedir um café pra ver se esquenta aqui a garganta. Ficou sendo na fazenda por todos muito estimado, com exceção de um capanga que não ficou conformado, porque Severino tinha um ganho mais elevado. Além do bom ordenado, tinha mais a liberdade de entrar na casa grande, mesmo sem necessidade, porque todos na fazenda faziam a sua vontade. O tal capanga invejoso era chamado Silvino, além de ser mentiroso, era mau e assassino, vivia fazendo planos para matar Severino. Caetano não tinha cofre, mesmo apesar da riqueza, então todo o seu dinheiro, ele como por defesa, sempre o trazia trancado na gaveta de uma mesa. A chave dessa gaveta, a cintura ele apreendia, com um arame bem grosso, que de modo algum caía, não confiava em ninguém, nem dela se desfazia. Calma aí pessoal, só um instante eu vou açoar aqui o nariz. Hoje a nossa live vai ser assim. Nosso cordel, peço desculpas aí pra vocês, tá bom? Vamos lá! Estamos ao vivo! Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo! Grande abraço! Antônia Cristina! Vamos lá! Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Além do bom ordenado, tinha mais a liberdade aqui. A chave dessa gaveta, a cintura ele apreendia, com um arame bem grosso, que de modo algum caía, não confiava em ninguém, nem dela se desfazia. 20 pessoas assistindo, 20 pessoas assistindo pessoal, e 17 likes. Vou pedir pra você deixar o like, porque ajuda muito. Um dia Pedro Caetano, certo dinheiro pagou, e como estava apressado, só a gaveta empurrou. Ainda deixou a chave, e dela não se lembrou. Depois que o velho saiu, apareceu o Silvino, viu a chave na gaveta, teve o maior desatino, pensou roubar o dinheiro para culpar Severino. Pensou, eu roubo o dinheiro, escondo na casa dele, depois que o velho encontrar, manda logo prender ele. Depois juntos nós daremos uma grande surra nele. Esse dinheiro por mim, será depois encontrado, e por todos da fazenda, ele será acusado, expulso como ladrão, e eu ficarei descansado. E com esse pensamento, logo a gaveta puxou, 10 contos de resquetinha, no mesmo instante tirou, deixou a gaveta aberta, e depois se retirou. Saiu cautelosamente com o que roubou na mão, Saiu cautelosamente com o que roubou na mão, na casa de Severino, penetrou com precaução, botou o dinheiro todo debaixo do seu colchão. Pedro Caetano lembrou-se que a chave tinha ficado, na gaveta então voltou, e vendo que foi roubado, foi falar, mas gaguejou, tremeu e caiu sentado. Sentado mesmo ficou, sem gemer e nem falar, olhando a gaveta aberta, somente a pestanejar, duro que não se mexia, sem poder se levantar. Depois de um quarto de hora, levantou-se e deu um grito, dizendo eu estou roubado, quem terá sido maldito, que roubou o meu dinheiro. Agora sim fiquei frito, estava tão agitado. Ih! Pessoal, eu não... Um verso... Um verso... simples desse... E eu caio na risada, eu não sei... Eu não sei... Por quê? É porque... Eu achei engraçado... O cara falar... Que ficou frito. Ih! 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 Uma besteira dessa, né, pessoal? Ih! E eu caio na risada, vai entender, né? Depois de um quarto de hora, levantou-se e deu um grito, dizendo eu estou roubado, quem terá sido maldito. Ih! Ih! Que roubou o meu dinheiro! Ih! 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 Eu peço desculpa! Ih! Estava tão agitado... Ih! Que nada mais atinava... Ih! O corpo todo tremia... Por todo canto suava... Ih! Batia os pés e as mãos... Soprava... Ih! 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 Quase ficou doido... Ai, meu Deus do céu... Ih! 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 Ave Maria, viu? Ih! 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 É que eu não consigo me segurar Estava tão agitado Depois de um quarto de hora Levantou-se e deu um grito Dizendo eu estou roubado Quem terá sido maldito Que roubou o meu dinheiro Agora sim fiquei frito Estava tão agitado Que nada mais atinava O corpo todo tremia Por todo canto suava Batia os pés e a mão Soprava e assobiava Depois apitou no búzio Os seus cabras reuniu Perguntou a todos eles Quem na gaveta buliu A resposta era uma só Ninguém sabe, ninguém viu Nisso respondeu Silvino Se fazendo de inocente O ladrão misterioso Deve estar no meio da gente Quem pratica um roubo desses Tem coração de serpente Aqui nunca houve um roubo Esse veio de encomenda Quem faz uma coisa dessa Não acha quem o defenda Ninguém de fora não foi Só foi gente da fazenda Pedro Caetano então disse Eu vou mandar procurar Pelas casas de vocês E na que o roubo encontrar O cabra que mora nela Nunca mais a de roubar Também foi com os capangas Bufando o desesperado Remexeu todas as casas Dando grito alucinado Porém de maneira alguma O roubo foi encontrado Nada conseguindo o velho Teve o maior desatino Porém pensando Chamou O seu capanga Silvino Mandou procurar direito Na casa de Severino O bandido respondeu Patrão eu acho impossível Que aquele moço novato Chegue a esse baixo nível De roubar o seu dinheiro Mas talvez seja possível Porque o rapaz me parece Tem muita dignidade Não creio que ele pratique Tamanha perversidade Mas vamos a casa dele Para saber se é verdade Disse o velho também vou Toda casa remexer E se em algum lugar O dinheiro aparecer Aquele cabra safado Hoje apanha até morrer Porque na minha fazenda Não dou pousada ladrão Embora tenha trazido Uma recomendação Vai morrer sem ter ajuda Do seu antigo patrão Silvino saiu na frente Com seu plano traiçoeiro A casa foi remexida Da camarinha ao terreiro Lá debaixo do colchão Foi encontrado o dinheiro Porque Severino tinha Muito cedinho saído Para examinar um gado Por isso foi que o bandido Pôde botar o dinheiro No seu colchão escondido O velho vendo o dinheiro Disse veja que traição Eu dei toda a confiança Aquele cabra ladrão Ele como pagamento Me fez essa ingratidão Era bom que ele estivesse Aqui para apreciar O roubo ser descoberto Porém assim que chegar Vai ser preso e amarrado Para morrer de apanhar Porém só José Romano De tudo isso é o culpado Ele leu a minha carta E ficou bem informado Em vez de mandar um homem Mandou um ladrão safado Silvino disse Patrão Vou lhe dizer de uma vez O roubo desse dinheiro Não foi só o que ele fez Pois desde que chegou Que anda Namorando Dona Inês Já ouvi por várias vezes Deitado no colo dela Ela dando beijo nele Ele dando beijo nela Até Satanás se baba Vendo uma cena daquela De fato que... O namoro Eu peço desculpa Mais um namoro Para fazer o diabo Se babar Ai Meu Deus do céu Pensa comigo Pensa comigo Ai meu Deus do céu Desculpa ai meu povo Peço perdão Peço desculpa mesmo Viu Porque um namoro Que faz o diabo Se babar Não é fácil não Não é muito fácil não Não é muito fácil não Vamos lá Deixa eu me controlar aqui Vamos lá Já ouvi por várias vezes Deitado no colo dela Ela dando beijo nele Ele dando beijo nela Até Satanás se baba Vendo uma cena daquela Vamos continuar Vamos continuar De fato que os dois jovens Já estavam namorando E planos para o futuro Com muito gosto Traçando Se ouvindo Vendo o namoro Ficou doido Enciumando Aquelas pessoas Pessoal que não gostam Que eu fico rindo Durante O cordel Eu peço um milhão De desculpas Tá bom Sueli Meu pai Tá te assistindo Manda aí um alô Pra ele Olimpia E pra Arnaldo Meu esposo Vai um abraço Para o pai da Sueli Souza E para o seu esposo O Arnaldo O Olímpio É o pai da Sueli E o Arnaldo É o esposo Porém o rapaz Com jeito Sempre a todos Despistava E o seu amor Por Inês Cada vez mais Aumentava Porém agora Silvino A tudo Desmantelava Caetano Mordeu a língua Pela careta Que fez E disse Aquele bandido Vai me pagar Dessa vez Correndo Doido Gritando Foi a procura De Inês Com muito gosto Com muito custo Encontrou-a Numa sala Costurando Deu-lhe um murro Tão danado Que a moça Caiu gritando Papai O senhor Vem louco Que diabo Está praticando Ele disse Sem vergonha Você perdeu A razão Como é que Uma moça Nobre Tem a baixa Cotação De amar Um empregado Que além de tudo É ladrão Ela respondeu Papai Sim Eu amo a Severino E vou me casar Com ele E com o poder Do divino Ninguém na terra Tem força Para cortar Meu destino O velho De tanta raiva Rangeu os dentes Cuspiu Deu um grito Tão tremendo Que é muito longe Se ouviu Quando o cinturão Quebrou-se Ah não Vou me segurar Pessoal E a calça Nos pés Caiu Eu vou me segurar É sério Calma aí Calma aí Pronto Vamos lá Passou Passou O velho De tanta raiva Rangeu Os dentes Cuspiu Deu um grito Tão tremendo Que muito longe Se ouviu Quando o cinturão Carreira Como quem vai Sem destino Dizendo consigo mesma Meu pai É um assassino Mas eu vou Agora mesmo Encontrar Com Severino A moça Nessa agonia Ia pensando E correndo Enquanto o rapaz No campo De nada Estava sabendo O velho O cara Na fazenda De raiva Andava tremendo Inês Já de tão cansada Parou Sem poder correr Numa beira Da estrada Quase em ponto De morrer Ficou exausta Sem força Vendo o sol No céu Descer Quatro horas Mais ou menos O rapaz Vinha voltando Montado No seu cavalo Um bom cigarro Fumando Numa curva Da estrada Encontrou Inês Chorando Severino Inadmirado Logo o cavalo Parou Jogou o cigarro Fora Depressa Se desmontou Chegou pertinho Da moça Dessa forma Perguntou Inês Respondo Que ah Porque você Está chorando Não quero Que esconda Nada O que o veva Contando Ela então Descreveu Tudo Como estava Se passando O rapaz Disse com raiva Eu já não Temo questão Vou voltar Agora mesmo Para saber Do seu padrão Quem inventou Essa trama E me chamou De ladrão Inês disse Meu querido Eu quero fugir Consigo Para casa Jamais volto Tenho medo Do castigo Agora diga Se está disposto Se está disposto A casar Comigo Severino Aquele bandido Se ele não me mandar Se ele não me mandar O bandido Vai morrer Pois eu vou A casa dele Até pedra Vai correr Vou fazer Tanto defunto Que urubu Não vai comer Vejam bem Se o sem vergonha Se meter a valentão O liquidem com a moça Eu não quero compaixão Só quero ver Os dois corpos Só quando vi Os dois corpos Descanso Meu coração Porém Quando Severino Lá na fazenda Chegou Procurou José Romano Toda a história Contou Enquanto Inês Sorridente Tudo Tudo Confirmou O velho Romano Disse Pode ficar Sossegado Que se alguém Vier buscá-lo Tomará um bonde Errado Entra na boca De um cano Que do outro lado É tapado Então os dez Cangaceiros No momento Que chegaram Na frente Da casa grande E com toda a força Gritaram Viemos ver o ladrão Que vocês aqui Guardaram Severino Ouvindo aquilo Teve tamanha emoção Que pulou Uma janela Com revólver Na mão Já disparando Gritou Pronto Aqui está o ladrão Com a surpresa Os capangas Não sequer Não se mexeu Foi uma chuva De chumbo Que o espaço Escureceu Cada um Dos mais afoitos Uma bala Recebeu Os seis Tiros disparados Foram seis Quedas no chão Nesse instante Severino Acabou a munição Porém pulou Como louco Com o seu punhal Na mão Restaram Quatro bandidos Um louco Pulou da cela Em cima De Severino Que fez Uma cena bela Meteu-lhe o punhal No bucho Que apontou No pé Da goela Já outro Pulou por trás Porém o rapaz Livrou-se Porque Inês Deu um grito O bandido Atrapalhou-se Caiu em cima Do ferro Que até o braço Atulou-se Outro Saltou Porém foi Pelo punhal Recebido Quando o rapaz Procurou O derradeiro Bandido Montado no seu cavalo Há muito Tinha fugido Estamos ao vivo Direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel Maria de Jesus Castro Nilton Souza Marina Lima Machado Nisse Cunha Com a sua neta Valentina Gessiune Moretti Obrigado por compartilhar Obrigado 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 29 pessoas Assertindo 23 likes Vamos deixar o like Para ajudar o canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel Quando chegou Na Fazenda Lá do terreiro Gritou O patrão A coisa danou Se o cabra Se revoltou Eu escapei Por um tris Mas os nove Ele matou O velho Ouvindo a notícia Gritou Isso é uma desgraça Matar meus cabras De fé Não é coisa Que se faça Vou a casa De Romano Transformar Tudo em fumaça Chamou todos Os seus cabras Incluindo o tal Silvino E disse Vamos buscar O larápio Severino Incendiar a fazenda Matar o dono assassino Foram quarenta capangas Prontos a tudo matar O velho Seguiu na frente Para o grupo Comandar Com ódio Tão danado Que não podia falar Enquanto lá Severino Falou a José Romano Quero dez homens valentes Dos que brigam Sem engano Para irmos Nesse instante A fazenda De Caetano Romano Deu-lhe os dez homens Que com ele viajaram Na porteira da fazenda Com Caetano Encontraram Nessa hora Chuveu balas Que os bandidos Se molharam Pedro Caetano Gritava Segura o dedo ladrão Você vai pagar agora O roubo do gavetão Vou deixá-lo esburacado Como renda em papelão Severino respondia Cala a boca velho imundo Eu converso muito pouco Com tipo assim vagabundo Você vai pagar agora Tudo que fez neste mundo Na luta funcionavam Bala, punhal e facão Por todo canto existia Bandido morto no chão Lascado de meio a meio Exibindo o coração O rapaz com seus amigos Matavam gente sem dó Silvino disse Patrão Vamos fugir desse nó Do contrário Morreremos Sem ver mamãe Nem vovó Assim dizendo Correu Mas o rapaz O pegou Severino Nesse Assim dizendo Correu Mas um rapaz O pegou Nesse instante Severino Também ao velho Agarrou Botou-lhe o punhal No peito Já empurrando Falou Velho imundo Desgraçado Chegou o seu dia Afinal Responda Quem fez o roubo Naquela hora Fatal Colocando Meu amor Entre a verdade E o punhal Quem pôs da minha pessoa Com tamanho Atrevimento Toda a culpa Do ladrão Responda Velho Nojento Também diga Se me dá A sua filha Em casamento Disse o velho Foi Silvino O autor Daquela emenda Pode ficar com Inês O gado A casa Fazenda E a velha De contrapeso Para Findar Contenda Gritei logo Inês Vem cá Gritou logo Inês Vem cá Filha Tenha compaixão Peça Severino Para Abrandar O coração Deixando O seu pai Comer Carne Farinha E feijão Nesse momento Os dois noivos A Caetano Perdoaram O Silvino Estava morto Porque na hora O mataram Depois enterraram Os mortos Que mais de trinta Somaram O velho Muito tristonho Ficou no canto Sentado Pensando na bagaceira Dizendo Eu fui derrotado Cavei um polso De lama Onde fiquei Atolado Para a casa De Romano Agora os noivos Voltaram Ladeados Por Caetano E os rapazes Que ficaram A festa Foi preparada Com 15 dias Casaram Depois do rapaz Casado Com o sogro Foi morar Caetano Deu-lhe uma casa Bonita Para habitar Como dono Da fazenda Severino Foi gozar Tudo que se faz Aqui Aqui tem que se pagar Valentão Só morre cedo Antes da hora Chegar Rapaz Por moça Bonita Em luta Se precipita Somente Afim De casar Literatura De Cordel Imagens Do Sertão Enéas Tavares Dos Santos Esse grande Poeta Da literatura De Cordel Enéas Tavares Dos Santos Autor Da Carta De Satanás A Roberto Carlos Se eu não me engano Um excelente Poeta mesmo O Enéas Tavares Dos Santos Meus amigos Uma coisa que eu acho Engraçada Nos Cordéis É que Tipo aqui Teve essa briga Danada Morreu um monte De gente Eles se perdoaram No mesmo dia No mesmo dia Fizeram a festa E 15 dias depois Já foi o casamento